Olá, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu represento a empresa Selarte e hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro tutorial pra você aprender a fazer lacres de cera profissionalmente. Então eu tô aqui no escritório, eu vou partir lá pra área onde a gente produz os lacres de cera e lá nós vamos dar início a esse primeiro tutorial. Bom, gente, então eu já tô com a minha área limpa aqui de trabalho, tá certo? Bom, o cinete já está no gelo. Há quanto tempo eu vou deixar o cinete no gelo, Leonardo? 30 segundos no máximo, assim. É jogo rápido, tá? Você não precisa deixar horas, não precisa deixar ele no congelador por muito tempo. Você simplesmente precisa que ele esteja gelado e não necessariamente congelado. O importante mesmo é que quando você retirar esse cinete do gelo pra cravar na cera, pra poder compor o lacre, você precisa sempre enxugá-lo, né? Sempre secar ele. Por quê? Porque qualquer gotícula que ficar na cavidade do cinete aqui, por exemplo, tá vendo? Tá cheio de água. Então, qualquer gotícula que ficar dentro da cavidade gravada, isso daqui vai prejudicar a marcação e composição do desenho no lacre de cera, certo? Então, como eu disse, você vai precisar ter um pano aqui, né? Onde você vai fazer aí o processo de secagem, né? Pra poder aplicar ele na cera e poder fazer um lacre perfeito, certo? Bom, segundo quesito, temperatura da cera, tá? Se você deixar a temperatura da cera muito alta, ou seja, ela muito aquecida, ela vai ficar uma cera mais líquida, tá? Isso, o que acontece quando você trabalha com uma cera mais líquida? Primeiro que ela vai, quando você derramar aqui com a colher, ela vai esparramar de maneira mais fácil, tá? Então, isso vai prejudicar talvez o formato aí do lacre que você queira dar, a borda do lacre que você queira dar aí no seu lacre, tá? Segundo, se você trabalhar ela com meio termo, que eu acredito que seja o mais ideal, então você tem a possibilidade de desenvolver tanto a borda regular como irregular, tá? A temperatura, geralmente, você vai se adequar ao seu tipo de trabalho. Então, assim, Leonardo, qual que é a temperatura que você trabalha? Ah, eu trabalho com a temperatura XYZ. Vai ser a mesma pra você? Talvez, mas isso você vai determinar de acordo com o tempo que você for treinando aí os lacres, produzindo os lacres, certo? Eu recomendo que você faça um treino antes, né? Se for na cera, se for no chocolate, então você vai fazer o seguinte, você vai mudar a variação. Ah, não estou conseguindo fazer no chocolate, não estou conseguindo fazer na cera. O que você vai precisar? Mudar a variação, né? Evidentemente, da temperatura da cera ou do chocolate, certo? Então, mudou a temperatura, fez, se adequou, então você vai trabalhar com aquela temperatura sempre. Com o tempo produzindo isso, você vai ver que o processo se torna mais fácil, tá bom? Então, vamos primeiramente, assim, eu vou passar uma informação aqui que todos perguntam pra gente. Todos perguntam. Como que eu faço borda regular ou borda irregular nos lacres? Ah, Leonardo, eu quero aquela borda redondinha, que a gente chama de regular. Então, qual que é o processo pra você fazer a borda regular? Primeiro, você vai fazer borda regular. Uma bolinha. Certo? Faz uma bolinha. Faz o derrame com a colher parada, fazendo uma bolinha. Você vai fazer borda irregular, você vai fazer o derrame, fazendo um xizinho, ou uma cruz, certo? Você já percebe, só pro derrame, que ela já fica num formato diferente. Tá vendo? Então, isso aqui vai se transformar numa borda regular, aquela mais redondinha. E isso aqui vai se transformar numa borda irregular. Poxa, é só isso que eu tenho que fazer pra mudar o tipo de borda? Sim, exatamente isso. É claro, você vai, com o tempo, treinando, se aperfeiçoando, você vai fazer lacres perfeitos, de forma regular ou irregular. O regular te deixa uma condição de lacres mais lineares, mais parecidos um com o outro. O irregular, você não tem como determinar o tipo de borda. Você sabe que vai sair uma borda irregular. Vão sair todas iguais? Obviamente que não. Cada caso é um caso, você tá tratando aqui de um trabalho manual, tá certo? Então, borda regular, revisando, borda regular, você vai fazer o derrame com uma bolinha, né? E borda irregular, você vai fazer um xizinho ou cruz, né? Como quer que queira dizer aí, tá? Então, eu vou tirar esse aqui e vou fazer uma borda regular, pra vocês verem. E a borda irregular, da mesma forma que eu falei aqui pra vocês, tá? Então, bom, derrame de borda regular, faço uma bolinha, certo? E borda irregular, eu vou fazer um xizinho. Vou pegar o cinete aqui, vou secá-lo, tá? Vou secar e vou cravar, certo? Borda regular e borda irregular, certo? Esse daqui tem 25 milímetros, no caso, certo? Bom, fiz a borda regular e fiz a borda irregular aqui pra vocês. Agora, como que eu gosto de destacar daqui, né? Eu uso uma espátula, tá? Depois de frio, você vai perceber que ele se solta praticamente sozinho. Tá? Então, aqui você tem a borda regular, certo? E a borda irregular. Ah, eu quero mais irregular. Puxa mais a cera pra você poder fazer o derrame mais irregular possível, tá? Então, ah, eu quero mais irregular. Poxa, faz aquela puxada, né? Bem... X mesmo, praticamente, né? Vou secando aqui, tá? Secando sempre, não esqueça de secar. E aí, você crava aqui pra criar a borda irregular. Certo? Ó, diferença. Como que ficou aqui? Mais irregular que essa, tá? Ah, eu vou conseguir fazer todas assim? Possivelmente não. Mas a grande maioria você vai fazer de uma forma bem legal e bacana que você vai utilizar. Outro detalhe também importante. Quanto de cera que eu vou derramar pra poder fazer o meu lacre? Bom, primeiro que você tem que determinar é o tamanho do seu cinete. Então, se for, no caso aqui, o de 25, você vai determinar uma quantidade de X pra o seu lacre de cera, tá? Pra poder fazer o derrame. Se você for fazer o de 30, que é um pouco maior, obviamente um pouco mais de cera. Quanto? Não sei te dizer, tá? Mas isso quem vai determinar é você com a sua prática. Certo? Ah, eu quero uma borda bem cheia. Ué. Coloque bastante cera. Né? Ah, eu quero uma borda mais fina. Coloque pouca cera. Então, faça, como eu falei, testes antes de dar início à sua produção. Certo? Faça testes antes de dar início à sua produção. Borda mais cheia. Certo? Mais cera você vai usar. Ah, eu quero bordas mais finas, bem finas mesmo. Eu gosto mais de bordas mais finas. Ou o seu cliente gosta de bordas mais finas. Menos cera. Certo? Ó. Toda vez também que eu tirar o cinete do lacre, eu vou secar novamente. Certo? Então, bordas mais finas, menos cera. Certo? Ah, eu quero bordas mais finas ainda. Ah, você quer borda mais fina ainda? Menos cera ainda. Olha a diferença que você tem para o cinete, tamanho do cinete, para o tamanho da bolinha que eu fiz. Ah, não vai dar para fazer. O quê? O quê? Aqui o cinete já estava um pouquinho mais quente, porque eu não voltei ele para o gelo. Mas ainda deu. Está vendo? A borda mais fina. Então, essa quantidade de cera vai determinar o tipo de borda que você vai fazer. E o derrame também vai determinar o tipo de borda que você vai fazer. Bordas regulares, volto a repetir. Derrame. Linear, tá? Vou chamar de linear. Derrama, faz uma bolinha. Borda irregular, você vai utilizar o derrame em forma de cruz ou de X, o que você achar melhor. Quanto mais você puxar esse derrame, mais irregular você vai deixar a borda do seu lacre. Bom, gente, então finalizamos aí a nossa primeira aula, não vou chamar de aula, mas sim tutorial da produção de lacres, para você aprender a produzir lacres profissionalmente. Foram muitas dicas, realmente, que eu dei para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, todas as quintas-feiras nós teremos um tutorial falando sobre a produção de lacres, tá? Então, aproveita, se inscreve aí, tá? Não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho de notificações, aí se for no Instagram, se for no YouTube também você ativa, tá? Isso que a gente está fazendo é uma coisa fora da curva, pode procurar e depois comenta aí se você encontra alguém ensinando na prática como a gente está fazendo a produzir esses lacres de cera de maneira profissional, tá? Eu, pelo menos, não encontrei nada a respeito na internet, nem em YouTube, nem em canais de Instagram, nem em lugar nenhum, pessoas ou empresas fazendo isso que a gente está fazendo, tá? Então, se você tem alguém que você conhece que quer aprender, já marca ela aqui nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida, gente, comenta aí, tá? Não esquece de curtir, tá bom? Para a gente saber que foi longe aí o nosso intuito de fazer essa divulgação aí, esse tutorial para ensinar vocês dessa forma bacana, tá? De aprender. Se ficou alguma dúvida, comenta. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta também, porque é também nas coisas, nos erros, né? Que a gente aprende, né? Então, se vocês não falarem nada, a gente não sabe se ficou legal, se ficou alguma dúvida, se não ficou, tá certo? Talvez tenha ficado um pouco longo. Eu não quero dividir esse vídeo em várias partes, porque a semana que vem eu já estou com outras ideias para mostrar para vocês, tá bom? Uma produção mais rápida para poder fazer esses lacres aí, você fazer um monte de lacres de cera ou de chocolate de uma vez só, numa tacada só, tá bom? Quem sabe semana que vem a gente não faz direto no chocolate aí, como todo mundo pede, tá bom? Obrigado. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.